AcUlário tu cria AcUlário tu cria AcUlário tu cria Já posso te fazer o grau Acuá é o cria Acuá é o cria Já posso te fazer o grau Acuá é tu cria Acuá é minha mãe Já posso te fazer o grau Arigatou, arigatou, já que se não me engano Giamite, gamite, gamite, uma saia Arigatou, já que se não me engano Agora tu cria, agora tu cria Já posso ter no seu grau … Agora tu cria Já posso ter no seu grau Enfimando. 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 Tchau